Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Embraceful de dois inscritos galera e isso galera no último vídeo eu perguntei a vocês aí um negocinho que era para vocês comentar e perguntei não não pedi pra vocês e comentar na descrição quem é que vai ficar aí na nossa equipe então comentar a galera e já fiz aqui nossa lista aqui dos jogadores aí que vai sair da equipe e a gente também pelo que eu vi dá pra gente contratar um bom jogador inteiro pra nossa equipe quem sabe dois galera então bora aqui ó primeiramente a gente vai aqui botar alguns jogadores pra fora primeiramente vai ser aqui esse meu jogador aqui que eu fiz pra só pra fazer mesmo que como se fosse aqui meu filho com que eu criei aqui como se fosse eu tô o seu técnico aí e sobre meu filho da base então vou tirar aqui vou vender primeiramente ele aqui ó para ver quanto a gente pode pegar nele tá custando ali um milhão e quinhentos e vinte mil bora ver se a gente pega um milhão quinto e vinte mil não aliás vou vender logo eu acho que esse preço aí então bora ver se um por setecentos um milhão e setecentos mil bora ver não quero então bora vender ele por esse preço que ele tá aí pronto vendido para a equipe do Bragantino então bora ver outro aqui ó o outro vai ser Mateus Chaves aqui que não vem atuando aqui na nossa equipe bem então bora vendê-lo ele não vem jogando bem então bora aqui vendê-lo ó ele tá custando dois milhões bora ver se a gente pega três três milhões nele bora tentar três milhões três milhões três milhões aqui ó é não quero então não tô querendo comprar por três milhões então bora vender aqui por esse preço ali que ele está ali cadê deixa eu ver ó três milhões não bora tentar mais um aqui bora tentar três mil dois milhões novecentos vão ver se ele pronto a vendedor para o lily vendedor para o lily deixa eu ver o outro vai ser o outro vai ser João Vitor aqui ó se João Vitor aqui ele vem jogando bem mais nessa temporada que eu não utilizei ele então vou vendê-lo galera então bora vendê-lo aqui ó ele tá custando um milhão e setecentos mil bora vendê-lo ele por um milhão e novecentos mil é vendido ali para a equipe do náutico e o próximo é deixa eu ver aqui ó João Pedro é o próximo que o atacante então bora vender também aqui ó João Pedro nossa esse é cara hein tá ali no punk custando aí quatro milhões então bora vender aqui ó tentar os quatro milhões vou tentar quatro milhões e quatrocentos mil bora ver aí esse vendedor para a equipe do Ceará ali e o próximo galera vai ser Breno Celinho aqui ó Breno Celinho ele é muito caro galera ele é um bom jogador mas eu colocava ele não vem atuando bem ó vocês podem ver aqui no estado dele então bora vendê-lo aí tá muito caro também e não vem atuando bem na nossa equipe ele tá custando dois milhões então bora tentar dois milhões e novecentos mil será se ele vai também é não foi então bora ver um preço mais baixo aqui ó para vez aqui ó dois milhões e duzentos mil dois mil e duzentos mil vai ser vendedor para a equipe do Ipiranga e o próximo galera a vender e o último é Ericzinho aqui nosso goleiro aqui ó ele é um bom jogador mas é muito cara aqui eu escolhi aqui ó e assim um desses dois aqui o Ericzinho ou Felipe o Ericzinho ele é o mais caro do time então eu prefiro vendê-lo aí tá custando ali um milhão e quinhentos e dezessete mil bora vendê-lo por um milhão seiscentos seiscentos e cinquenta mil bora ver aí é vendedor para a equipe do Nova Horizontino pronto esse é o time aí que eles vendeu e galera agora quero sugestões de vocês teve um volante eu quero que vocês deixem nos comentários para gente contratar aqui do brasileiro ou quem sabe da europa aí a gente tá ali com 26 milhões mas não vai ficar com esse preço aí eu tô pensando galera em contra-ataque ó esse deixa eu ver aqui da série A do Cruzeiro galera ele tá eu contratei lá no Fluminense ele vem jogando bem demais aqui ó que é Arrascaeta aí tô pensando em levar ele aí para a nossa a nossa equipe eu não sei se é uma boa ele tem ali um tem 24 ontem overall aí é sessenta e um acho que eu vou contratar ali galera tá custando ali dez milhões eu vou dar aqui onze milhões onze milhões nele para ser assim ele vem onze milhões até não onze milhões aí para ver onze milhões para ver se ele vai querer vir e tá pedindo 12 milhões ali e eu aceitar galera aceitado aí nosso novo reforço aí para a equipe também estamos ali com 13 milhões e mais eu vou vender também galera esse celson borges aqui ele tá aqui ó custando três milhões na nossa equipe não sei que a gente pode pegar quatro milhões deles aí então deixa nos comentários de um volante galera que custe de 20 milhões pronto um um volante que custe um máximo 11 milhões não 10 milhões é um volante de 10 milhões aí deixe nos comentários para gente contratar então vamos pro jogo aí contra a equipe do américa a gente já perdeu um bom tempo aqui coisando esses jogadores então agora botar aqui o número da camisa dos jogadores olha aqui eu escolhi aqui automaticamente então bora pro jogo aí contra a equipe do américa mineiro nossa nem vi aqui tá muito cansado aqui o arroz quente então ele vai ser poupado nessa roda de vai jogar pela copa do brasil então para ver que me esposa que eu me esqueci de mostrar os jogos né aqui a gente vai pegar aqui a equipe do américa depois vem o coro rip vai ser pela copa do brasil depois vem aqui a equipe do crb e por último vai ser aqui contra a equipe do coro rip e o jogo de volta e contra eles vamos que vamos aí contra a equipe do américa mineiro a gente está com desfoca no time esse é o time que a gente vai e não vou levar arroz quente então bora tirar ele botar aqui o lucax eu quero tribo de lado aqui bota ele pela pela direita a raiz que a raiz cai daí vai para o banco aqui ó deixa aqui jonathan aqui no time pronto esse é o time vamos que vamos encontrar a equipe do américa mineiro vai ser dentro de casa com o nosso torcedor vou deixar aí pelas laterais e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do américa aqui a gente jogando aqui dentro de casa de nós teve uma escada que natanzinho nosso atacante então bora botar aqui ó junião pernambuco aqui no ataque então que vamos para esse primeiro tempo zero zero ali contra o américa mineiro é uma série para eles o golmeida placar ali para a equipe do américa a gente começou mal o primeiro tempo e a gente tá indo bem a gente tá com as bolas chutando bem a cor mas não saiu o gol pra gente então vamos que vamos para esse segundo tempo 1 a 0 ali para a equipe do américa nossa 2 a 0 novamente ali o gol bora fazer uma mudança aqui ó no meu campo ataque luiz show no ataque não vou mudar na lateral vou atacar o marco ontem plantas três substituição que a gente tinha 2 a 0 ali para a equipe do américa vai acabar o jogo a gente não consegue nem fazer um golzinho de honra e a gente perde para a equipe do américa agora a gente vai pegar a equipe do coro ribe pela copa do brasil e vai jogar de título aqui nosso atacante atacante tá caitão nosso meu campo aqui a rasqueta deixa combatedor de falta captando certo o meu campo ali é esse esse é o time vão que vamos encontrar a equipe do coro ribe galera sim galera não esquecer a vocês jogadores que a gente prestou ela tá jogando demais lá nas equipe lá leandro aí oliveira teve também felipe santos e o outro foi daniel maia tá jogando bem demais lá nas equipes que a gente prestou tão evoluindo bem lá quando volta vai ser titular aqui absoluto não sei pode pegar bom mas vai ser jogador para entrar no segundo tempo então vamos que vamos encontrar a equipe do coro ribe pela copa do brasil eu vou deixar pelo meio ou pelas laterais galera então não sei eu vou deixar pelo meio para ver se a gente faz bem pelo meio então vamos que vamos encontrar a equipe do coro ribe é isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do coro ribe aqui zero zero que por enquanto aqui gente jogando fora de casa ali vai acabar o primeiro tempo ele dando bem ali estamos chutando bem a gol mas eles vêm ali jogando defensivo um pouco ali ó então nosso time não tá cansado então vamos que vamos aí pra esse segundo tempo zero zero ali contra eles vão que vamos time nossa esse machucoso aqui era isso aqui nosso lateral esquerdo bora o ataque marco antônio no ataque não tá bem ali é vamos pro segundo tempo aí zero zero ali contra a equipe do coro ribe vamos time bora fazer pelo menos um golzinho aqui fora de casa vai acabar o jogo ué já não consegue fazer nem um golzinho só pra gente levar lá uma vantagem lá contra o coro ribe veja o nosso time foi bem a estreou bem aqui a rasca e foi o nosso melhor meu campo não nosso melhor meu campo que foi celson poches nosso melhor em campo aqui foi aqui a nossa artubre atua nicho a carro demais ali no time então bora ver aqui bora pegar agora aqui a equipe do serbe vai ser fora de casa o jogo e a rasca então não tá cansado então deixar de titular então choveu aqui ó então galera ou acho eu vou tirar esse erisson eric rocha que eu boto aqui esse joão paulo choveu que meu campo é só essa mudança no time então que vamos para esse primeiro tempo e contra a equipe do crp vou deixar pelo meio é pelo meio vão que vão encontrar eles galera rola a bola e começa primeiro tempo aqui mas deixa eu dar uma olhada aqui ó nossa eu tava imaginando aí que ele joga na defensiva então bora deixar aqui ó porque essa formação que pelo meio não é muito boa porque estão marcando muito bem pelo meio tem dois jogueira ali tem dois meu campo ainda tem esse cara que no meu campo então pode deixar aqui pela laterais bom que vamos para esse primeiro tempo e contra a equipe do CRB ali 0 a 0 não é 1 a 0 pra gente fernandeira 0 a gente começou bem ali 1 a 0 ali contra a equipe do CRB vamos que vamos time pra cima deles ali a gente vem jogando bem galera estamos jogando bem jogando fora de casa deixa eu ver aqui ó nosso time não tá cansado então vamos que vamos para esse segundo tempo ali 1 a 0 pra gente vamos que vamos time nosso empate joga ali maxwell nossa maxwell ai atacante pensei que era lateral deles aí aqui que jogar num para e seja irmão mas não é um atacante deixa eu ver aqui ó bora fazer uma mudança aqui na laterais bota aqui marco antônio choveu aqui ó nossa tem mudado do outro lado hein a gente mudou errado ali então deixa eu ver aqui ó bora fazer outra mudança aqui daquilo choque no meu campo é só essas duas mudanças aí bom que vamos para o nosso tempo jogar 2 a 1 ali pra gente e mais um gol ali ramon ramon ali faz gol contra a gente consegue a boa vitória contra a equipe do CRB para ver aqui agora bora pegar aqui o curulipa e vai ser pela copa do brasil jogo de foto primeiro jogo a gente empatou 0 a 0 contra eles na casa dele então bora botar aqui nosso time aqui ó titular ou não sei se vai ser essa formação é vai ser essa aí a gente jogou bem com o CRB então bom que vamos encontrar eles vai ser dentro de casa com a nossa torcida bom que vamos ir para esse primeiro tempo isso galera rola bola ele começa primeiro tempo ali contra a equipe do do curulipa aí galera deixa eu dar uma olhadinha que eu pensei que ele está jogando aquela formação então tá de boa então vamos que vamos ir para o jogo 0 a 0 ali contra a equipe do do curulipa ali vamos que vamos embora fazer só um golzinho aí pra gente conseguir essa classificação e não levar gol vamos que vamos também é o time tá indo bem então vamos que vamos ir para esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipa aí do curulipa ali tá indo para a reta final e a cor da gente ali natanzinho ali faz um golzinho bora fazer uma das final laterais botar aqui no chão marcação e no meu campo vou deixar aí mais um pouco ali é isso aí vamos que vamos para o resto do jogo vai acabar o jogo ali vamos 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 e a 2 a 0 ali contra o curulipa a gente consegue a classificação estamos na próxima fase da copa do brasil bora ver que a gente vai pegar aqui na copa do brasil na próxima fase vai ser aqui cadê a coisa ainda aqui eu sei porque está mostrando aqui com o brasil né você quer copa do brasil não sei porque não está mostrando aqui o uso dos resultados ali que eu sabe a gente jogou pela copa do brasil tá que a gente jogou pela copa do brasil mas não atualizou além de então bora por aqui bora ver aqui se atualizou agora né galera porque eu não sei por que pô ali ai nada tocou não é porque a gente estava aqui a gente já está aqui aqui já os próximos jogos então a gente vai ter que achar a gente aqui ó a gente está aqui contra a equipe que até aqui ó vamos pegar a equipe do londrina e na próxima fase vai ser fase 1 da copa do brasil então é isso galera vou finalizar o vídeo aqui a gente trouxe aí quatro jogos aí também os jogadores de reformulação no elenco aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixar você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e os seus amigos e até o próximo vídeo fui